O Rotary Club de Coromandel realizará no dia 12 de outubro um dia especial para as crianças. E eu estou aqui com o presidente do Rotary Club, o Pedro Cunha, para dar mais informações sobre este dia. Pedro, quais são as atividades que vocês desenvolverão com as crianças da cidade? Olá Clarice, olá você, telespectador da Gerais FM. Pois bem, é o projeto do Dia das Crianças, é um projeto pioneiro do Rotary Club e da família rotária aqui de Coromandel, que envolve Rotaract, Casa da Amizade e Rotary Kids. E a gente desenvolve uma manhã festiva, proporcionando aí as crianças carentes, não só do bairro Brasil Novo, mas também como de toda a cidade, para diversão. A gente faz aí a serviço de entrega de lanches, de brindes, brinquedos, tem pintura facial, projetos, enfim. Uma manhã descontraída realmente para que essas crianças carentes possam desfrutar do seu dia de uma maneira mais saudável e mais feliz. Pedro, e onde essas atividades vão ser desenvolvidas? Bom Clarice, essas atividades serão desenvolvidas em frente à sede do Rotary Club, no bairro Brasil Novo, mais precisamente na Praça dos Grimpeiros, ali em frente à nossa sede. Vai acontecer aí de nove da manhã até o meio-dia, no feriado, dia 12, Dia das Crianças. E é bom salientar que vocês ainda estão recolhendo doações para essa data. Como é que o pessoal pode contribuir com isso? Isso, você que está nos assistindo nesse momento, seja pessoa física, empresário, enfim, você que queira colaborar com o Rotary Club para proporcionar esse Dia das Crianças, pode entrar em contato conosco ou com qualquer um da família rotária e fazer a sua doação. A gente está precisando, além de pães, para a gente fazer os sanduíches, a gente precisa também de valor em dinheiro, qualquer valor, para poder cobrir os custos desse evento. Com certeza, muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM. Obrigada pela Rádio Gerais FM.